Em um laboratório, um agrônomo verificou que o número de bactérias observadas após um tempo de ter horas, então eu vou sublinhar a A, em experimento pode ser dado pela expressão. Tá aqui a expressãozinha. Tá bonitinha. Então, pessoal, isso é uma função exponencial, mas perde medo, né? E além disso, o cara deve estar pensando, pô, eu não vou ver isso, porque a função exponencial não tá escrita. Aí é que tá, aí que mostra, né? Lá no seu edital ele colocou funções, né? Deixou bem vado. Pode cair logaritmo, pode cair exponencial. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Tive uma visão. É. Ó, tive uma visão. Cuidado. Não desdenha não. Cuidado, irmão. Então... Porque a desdenha quer comprar, né? Exatamente. Pessoal, vamos trocar o nome de função por fórmula? Isso. Vamos pensar que isso aqui é uma formulazinha. Beleza? Onde você tem dois valores. Se ele te dá um, você obtém outro. Acabou. Maravilha. Mantendo-se as condições iniciais do experimento, olha a pergunta aí, Renato. Marca aí o que ele tá querendo. Qual o tempo... Em horas. Em horas necessário para que esse agrônomo verifique que o número de bactérias foi igual a quanto? 9.600. 9.600. Então, pessoal, ficou bem claro aí. É o que a gente falou. É uma fórmula. Aonde ele te dá um, você vai achar o outro. Você vai achar o outro. Exatamente. Então, como ele tá perguntando pra gente o tempo, e tá fornecendo o que pra gente? Bactérias. 9.600. Então, a gente vai substituir. Pergunto. Aonde a gente coloca esse 9.600, pessoal? No T ou no B? Como B. Joga aí. Joga aí no bate-papo. Aonde a gente coloca? No YouTube e no outro. Vamos? No YouTube e no Face. Galera do YouTube e no Face. Joga aí pra gente. Onde a gente coloca? No T ou no B? Schmidt, pô, tá o aço, Schmidt, hein? Pô, cara... Esse cara aí é... Sucesso. É certo. Provação certa. No B. No B. É isso aí. É uma substituição. Então, como é que vai ficar aqui, Renatão? Vamos que vamos. No B, né? Galera, já foi no B, né? Já foi no B. Vai jogar no B, porque é o número de bactérias. Então, vai ficar 9,600 igual a 2,400 vezes 2 elevado a 0,8 T. Tia teteca, né? Mete pronta aí, Renatão. Vamos lá. Tá multiplicando 2,400? Vai pra lá dividindo. Aí vai ficar com uma brincadeira. Aqui, ó. Pra você entender direitinho. 9,600 sobre 2,400 igual a 2 elevado a 0,8 T. Facão, né? Aqui, ó. Facão. 96 dividido por 24 dá 4. Vai dar 4. 4. Mete bloco aí. Vai, 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 vai. 4 igual a 2 elevado a 0,8 T. Assumei o bastão. Vamos lá. Aí chegou o momento. Por quê? É o princípio do olha, olha. Você olha pra questão, a questão olha pra você. Você olha pra questão. O desespero bate, né? Mas calma. O que eu devo fazer? Ai, meu Deus. Calma. Gente, bota na tua cabeça. Tanto exponencial quanto logaritmo. Tá desesperado? Fatora que sai. Tudo bem? É isso aí. Então, vamos lá. Fatora. Tá desesperado? Fatora que sai. Vamos lá. Exatamente. O 2 não dá pra fatorar, mas o 4 dá. Se você fatorar o 4, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado igual a 2 elevado a 0,8 T. E aí, qual é o parágrafo? O básico, né, pessoal? Qual é a ideia da exponencial? Você sempre, no final, igualar as bases. Sim. Tá desesperado, como o Renato falou, fatora que sai. Então, bases iguais, expoentes iguais. Então, você fica com 0,8 T, que é igual a 2, correto? 0,8 T, que é igual a 2. Tá multiplicando. 0,8 multiplicando, vai dividindo sobre 0,8. E aí, por lá embaixo, 0 e cima. A conta que nós vamos fazer na real vai ser 20 divididos por 8. 20 dividido por 8, né, bota? Vai dar 2,5. 2,5, né? 2,5 são o quê, gente? 2 horas e 30 minutos. Marca aí a letra E de helicóptero, Marcão. Foi-se embora, né? Beleza?